Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você em tudo de mais. Que o favor de Deus esteja aí, que você desfrute da glória dEle. Que Ele abençoe a obra das suas mãos de passos de fé e confie em Deus. Tem um pequeno sinal aí, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Então corre, porque está havendo uma chuva pesada de bênçãos. Não, ignore a nuvenzinha. Honre o pequeno sinal. Às vezes ele aparece. Aquele pequeno sinal. E a pessoa às vezes acha tão pequeno. E despreza. Não dá importância. Ah não, isso é muito pequeno, não é não. A Bíblia está cheia de situações assim. De coisas que eram pequenininhas. E nas mãos de Deus. Porque alguém creu. Foram transformadas. Deus continua o mesmo. Transformando situações. Mudando absolutamente tudo. Pegando aquela coisinha pequena. E transformando numa coisa grande. Não despreze os pequenos começos. Lembra disso, né? E se a nuvenzinha apareceu. Pega. Mas pega com força. Pega porque ela vai crescer. Pega. Valoriza o pequeno sinal. Aquela nuvenzinha. Aquele pontinho lá. Longe. Parece que está distante. É tão pequenininha. Mas. Essas coisas crescem, hein? E o Senhor é especialista. Em mostrar isso. Ele pega uma coisinha pequena. Injeta tanta graça. E favor. Que aquilo flui. Aquilo flui. E aquilo cresce. E cresce. E é uma glória. Em nome de Jesus. Levanta. Com fé. Pensa. Nas promessas. Nas bênçãos que Deus tem prometido a você. Eu tenho certeza que você tem uma palavra de Deus. Então. Então. Finalmente. Irmãos. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo, 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 tudo. Tudo é tudo. A Bíblia não exagera. E se ela está dizendo. Você vai pensar. Em tudo que é bom. Não é bom. Você não pensa. Então. Ele diz finalmente. Porque ele. Ele vai dando direções. E aí ele encerra. Com essa pérola maravilhosa. Finalmente. Irmãos. Tudo que for verdadeiro. É verdadeiro. Não tem nada de engano, de mentira. Você vai pensar. Em tudo que é verdadeiro. Que é a palavra de Deus. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente. Porque Deus ama a excelência. E o padrão de Deus é de excelência. E ele trabalha para nos levar para esse nível. Se houver algo de excelente. Ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Então você não vai pensar. Em bobagens. Em problemas. No que não tem. No que não deu certo. No que falaram. Você vai pensar nisso aqui. Você vai parar e vai dizer. É isso aí. Eu vou valorizar a nuvenzinha. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Alguém estava testemunhando. Que começou desse jeito. Recebeu uma palavra no encerramento de jejum. Que tinha chegado a hora de algo grande acontecer. Mas que ia chegar pequenininho. E era para a pessoa pegar. Valorizar. E que ela ia sofrer oposição. Mas não era para ela ceder. Ela disse. Impressionante. Pontos e vírgulas foram se cumprindo. E ela queria dar início a um negócio. E aquilo apareceu uma pontinha. Sabe aquele pontinho preto? Era tão pequenininho. Ela começou a ouvir de tudo quanto era lado. Isso é bobagem. Isso vai dar certo. Eu estou falando já desse ano. Olha para o que está aí acontecendo. Esse governo. E não sei o que. Fica quieta. Não vai mexer com nada. E a pessoa disse que a mãe dela chegou a ficar assim. Brava com ela. Você não vai se meter nessas coisas aí não. E não sei o que. E ela falou. Espera aí. Ela disse que foi para o programa. E a palavra foi toda essa. Olha para o alto. Ouça Deus. Ela disse. Bispa. Era assim. Você estava falando para mim. Você não vai ouvir ninguém. Você vai ouvir a Deus. e você vai seguir porque o Senhor tem isso com você. Óbvio que tem vários detalhes. Eu estou resumindo. E essa menina é mulher, jovem, uma casada, mas sabe aquela pessoa insegura que todo mundo pode palpitar e mandar na vida dela? E Deus queria erguê-la. Mas ela dependia da aprovação de todo mundo. Ela disse. Bispo, eu passei a minha vida. Dependendo da aprovação de todo mundo. Eu tinha uma ideia. Eu não acreditava nas minhas ideias. Eu não acreditava nos meus projetos. E tinha algo dentro de mim. Eu sabia que eu podia fazer algo grande. Mas, eu não tinha coragem. Porque sempre tinha alguém para me podar. Para dizer que não. Você não é capaz. Isso é bobagem. Para com isso. E ela decidiu peitar tudo, todo mundo. Que ela disse. Foi Deus. Porque eu peguei a palavra e eu decidi. Senhor, eu vou. Eu vou. E eu vou confiando totalmente no Senhor. E ela deu início. Ao negócio dela. Que ela queria. Eu acho que ela começou. Com vendas agora de roupas, calçados. Que ela vem buscar em São Paulo. E que começou com uma nuvenzinha. Uma conhecida dela. Que tocou no assunto. E chegou a dizer para ela. Se você quiser. A minha mãe está doente. Eu não vou mais mexer com isso. Eu tenho aqui. Ela tem uma lojinha assim. Que é até do lado da casa dela. Que ela tinha construído. E eu passo para você começar a tomar conta. E não sei o que. E ela começou a ver. Que era Deus encaminhando ela. Encaminhando. Só que ela entendeu que Deus não tinha aquilo para ela. Que não era para ela assumir aquilo. Era para ela começar sozinha mesmo. Vindo e levando e tal. Olha só. Isso foi agora. Começou. Ela teve esse impulso. Essa coragem. Porque ela já percebia que Deus estava impulsionando ela. Ela queria. Porque Deus coloca tanto querer quanto realizar. E desde quando. Ela deu esse passo de fé. E começou a... Deu início ao negócio dela. Ela disse que não sabe explicar. Como que num tempo tão curto. Tão curto. O que ela investiu. Ela mais que triplicou. Ela disse assim. Não me pergunte. Eu não sei explicar. Eu não sei fazer essa conta. Eu não sei fazer. Mas ela disse. Eu coloquei Deus como meu sócio. Eu coloquei Ele na frente de tudo. E eu não sei explicar. Ela disse. Quando eu coloquei Deus como meu sócio. Eu não contei para ninguém. Porque eu sabia. Que ia ser. Ia ser um ataque. Muito maior do que eu já estava sofrendo. Ela disse assim. Bispo. É impressionante. Como. As pessoas. Querem impedir a gente de sonhar. A gente tem um sonho. E é impressionante. Como. A gente encontra uma. A maioria. Só para dizer. Você não pode. Você não vai conseguir. Ela disse. Eu não tive ninguém me apoiando. Ninguém. Meu marido muito medroso. Passivo. Eu fui. Ficando desse jeito também. Um. Com mais medo que o outro. E ela disse. Eu não sei explicar. É início de ano. O ano só começou. Eu estou. E eu estou vivendo. O que eu sonhei tanto. De ter meu dinheiro. De ter minha independência. E eu tenho visto a mão do Senhor. Mas ela falou. Botei o Senhor como meu sócio. Tenho priorizado a Deus em tudo. Eu tenho parado tudo para estar com Deus. Eu estou no programa de leitura da Bíblia em um ano. Eu era uma pessoa que pensava negativo o tempo inteiro. Hoje eu tenho pensado a palavra de Deus. Eu tenho me envolvido com coisas que têm me levantado. Eu estou vivendo uma outra realidade. E olha. Eu posso ficar aqui horas contando para você. Eu tenho histórias assim. De gente que começou com uma coisinha pequena. Gente que sofreu oposição. Mas decidiu crer. Pensa no que é bom. No que edifica. No que constrói. No que é de boa fama. Valoriza. Honra. Pega a nuvenzinha. Porque ela vai crescer. Ó. Se podes. Disse Jesus. Para aquele pai desesperado. Que levou o filho. Endemoniado. Tudo é possível aquele que crê. Um problema. De tantos anos. Aquele pai desejando. Sonhando. Ver a libertação do filho. Mas tão frustrado. Nada funcionava. Aquela derrota. O menino convulsionava. Aquele mal tinha controle sobre ele. E agora. Ele leva para a pessoa certa. Mas ele ainda quer que alguém. Creia. Faça tudo. E ele diz. Se podes fazer alguma coisa. Porque seus discípulos não puderam. Mas se o senhor puder. O senhor perguntou. Se podes. Se podes. Quer dizer. Ele está dizendo. É óbvio que eu posso tudo. Mas a questão não é. Se eu posso ou não posso. Seja feito conforme a sua fé. Tudo é possível. Aquele que crê. E você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que ainda pensam assim. Sabia? Que chegam para Deus e diz. Esse senhor. Juju pode fazer. Faça. Oh meu Deus. Eu sei que o senhor pode fazer. Então faça. E o senhor está dizendo. Mas eu respondo fé. Creia. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Pensa no que é bom. Pensa a palavra. E não tenha medo. De dar errado. De se frustrar. Não tenha medo. E se você encontrar. Algum desafio. Não tenha medo. E se alguém disser que vai dar errado. Não tenha medo. Apenas quebra as palavras contrárias. E continue avançando. Crendo. Pega esse sinalzinho. Pega essa nuvenzinha. Valoriza. E vai. Deus opera. Tanto querer. Quanto efetuar. Quanto realizar. Eu acredito. Que Deus colocou aí algo dentro de você. Como colocou dentro dessa mulher. Ele queria abençoá-la. Mas ela não tinha coragem. E quando alguém dizia. Para ela. Não. Você não pode. Você não pode. Ela ficava com aquilo. Até que ela decidiu romper. Enfrentar todo mundo. E ela disse. Bispo. Eu entendi. Que para onde Deus está me levando. Não dá para levar todo mundo. Que eu vou ter que fazer escolhas. Ela disse. Teve uma palavra. Que você estava pregando. Que foi só quando Abraão largou o ló. Que o Senhor mostrou a terra para ele. E às vezes. A gente não quer largar o ló. Não quer. Não quer soltar o ló. Mas a gente tem que soltar o ló. Às vezes a gente quer ser melhor que Deus. E Deus está falando. Solta o ló. Solta o ló. Ló é véu. Muitas vezes o ló na vida da gente. É esse véu. Roubando a nossa visão. Esse atrapalho. Nós temos que cuidar. Abençoar as pessoas. Mas muitas vezes. Não podemos mais carregá-las com a gente. Não vai dar. Nós temos que parar e colocar um limite. E assim. Se eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu vou ter que ignorar as falas negativas. Eu vou ter que ficar só com a voz de Deus. Eu tenho que parar de me importar tanto com as opiniões. Eu não posso deixar que alguém controle a minha vida. Não. Talvez você é uma pessoa que deixa todo mundo palpitar e controlar a sua vida. Põe o ponto final nisso. Levanta. E agarre esse pequeno sinal. E creia. Deus responde fé. O Senhor Jesus não operou milagres e maravilhas. Porque ele era o filho de Deus. Mas por quê? Ele era um homem de fé. E se você não está vivendo além da sua capacidade mental e natural. Você não pode dizer que está andando por fé. Arrisca. Se você tem uma palavra de Deus. Coragem. Deus nos deu um espírito de coragem. Vai. Arrisca. Pega essa nuvenzinha e creia. Porque eu tenho certeza que essa nuvenzinha vai crescer. E vai ser uma glória. Vai vir uma chuva. Uma chuva de bênçãos que você nunca viveu. Respondeu Jesus. Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte. Então, creia no coração e confesse com a sua boca. A palavra de Deus. Declara seus sonhos. Profetiza. Levante-se e atire-se no mar. E não duvidar. E não duvidar. E não duvidar. Esse monte pode ser tantas coisas. Esse sonho. Ou esse problema que está aí. Você diz, eu repreendo isso. Eu dou uma ordem para isso sair da minha vida. Se você tem um sonho, eu profetizo isso materializado na minha vida. E não duvidar em seu coração, mas crer. Porque tudo é possível ao que crer. Mas crer que acontecerá o que diz, o que você está falando. Assim lhe será feito. Quem falou isso? Jesus. Está vendo como você tem que tomar cuidado com o que você fala? Pensa só no que é bom. E libera palavras poderosas. Só palavras de bênçãos. Portanto, eu digo. Tudo que vocês. Tudo, 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 tudo. É tudo, é tudo. Tudo o que vocês pedirem em oração. Creiam. Creiam. Que já, 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 no mundo espiritual, já foi entregue. O receberam. E assim sucederá. Creia. Levanta com coragem. Levanta com coragem, ignora tudo e vai. Na dependência do Senhor. Não na força do braço. Na fé. Na dependência do Senhor. E você vai viver glória. E você vai viver glória. Levanta. Pega a nuvenzinha. Valoriza o pequeno sinal. Peça no que é bom. Creia. Declara. Dá os passos de fé. Vá. Porque Deus está nisso. Deus está com você. E você verá a glória de Deus. Mas chegou a hora de você se mover. Corajosamente. Não tenha medo. Ah, e se não der certo? E o que vão dizer? Ah, esquece. Já deu certo para a glória de Deus. Tudo que você tem que fazer é depender dele. Olhar só para ele. Crer nele. Como é que vai dar errado? O impossível é não acontecer. Creia. O Senhor está te empurrando, hein? Ó a nuvenzinha. Pega e vai. Maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. Passa do teu sangue sobre cada pessoa. Eu repreendo o medo, a dúvida, a incredulidade. Eu repreendo todas essas travas malignas em nome de Jesus. Que ela seja revestida de força, encorajada agora. Que ela tome posse do espírito de coragem. Já tenha se levantado com fé. Que ela creia que o Senhor está com ela. Que ela creia que é hora de avançar. Que ela valorize o pequeno sinal à nuvenzinha. Que ela creia porque tudo é possível o que crê. Que ela creia que ela não tema nada. Que ela ignore todas as vozes negativas. Que ela não olhe para fora. Que ela olhe para o alto. Que ela não olhe para a direita nem para a esquerda. Que ela não olhe para trás. Mas que ela prossiga olhando para o alto. Que ela mantenha o foco no Senhor. Que ela dependa do Senhor. Que ela não tenha medo de sonhar. Ela tem permissão para sonhar. Ela tem permissão para sonhar. Eu creio que o Senhor está dizendo. Eu te dou permissão para sonhar. E para viver os seus sonhos. Eu coloco tanto querer quanto realizar. Vá. Porque eu estou com você. Eu serei com você em tudo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, Senhor. Tomo posse de vitórias, de milagres, de alegrias. De vitórias. Eu tomo posse de tudo encaminhado. Tudo fluindo na vida dela. Eu tomo posse das vitórias dela junto com ela. Eu concordo com as orações dela. Eu abençoo cada pessoa que está comigo, Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Monsão de conquista. Monsão dez vezes mais. Dá uma mente de governo. Sabe, inteligente, corajosa, empreendedora, criativa, poderosa. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sido tomadas por essa palavra. E sejam tomadas por uma graça. E sejam favorecidas. Porque eu sei que o Senhor está dizendo, Creia, porque eu vou te favorecer altamente. Levanta e vai. Levanta e vai. Levanta e vai. Porque eu estou com você. Eu abençoo, meu Senhor amado. Muito obrigada. Eu abençoo o teu povo. E agradeço demais por tudo. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. E agradeço. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0. Operadora 11. 32969449. Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos. Hoje. Reunião às 7h. 19h30. Graças a Deus. Seus atendimento o dia todo. Amanhã, casa firme. Domingo, santa ceia do Senhor. Consagração dos dizimistas. O jejum da manutenção dos projetos conquistas. Vai ser um dia maravilhoso. Um dia de glória. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. O que temos feito para salvar vidas? Num mundo tomado pela tecnologia, temos nos conectado ou nos distanciado? Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença Faça por amor. Faça por uma vida o que você queria que fosse feito para você. Salve uma alma com o que você tem. Você pode fazer muito mais. Olhe a sua volta e faça respondecer a luz de Cristo através de você. Jesus' name Watch your world become forever changed Hear the song about a light from darkness I believe you're only getting started Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube Facebook Instagram Instagram Twitter Getter Parler TikTok Telegram 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 Divulgue a palavra de Deus por todas as formas kind Talk Acompanhe Folks Von Listen One In Question كل val Sa